Pera, 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 que 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 é isso aqui, cara? Calma aí, calma aí Aaaaaaah, rapaziada, como é que cês tão? Suavidade? Então demorou, molecada, rapaziada Tá ligado? O introzinho é um pouquinho diferente, tá ligado? Pra dar aquela descontraída, daquela irreverência Do jeito que cês gostam, que eu tô ligado, cês gostam de umas brincadeiras, cês gostam de umas palhaçadas, entendeu? Mas é, rapaziada, começando aqui, mais um vídeo pra vocês aqui no YouTube Tô ligado que vocês estão curtindo, porque cês tão deixando o like, cês tão se inscrevendo Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve Já deixa aquele likezão, mano, pra fortalecer o canal Pro YouTube entregar todos os vídeos naquele modelo, é isso, rapaziada Você tem que deixar o like, você tem que se inscrever Comenta aí embaixo, mano, qualquer coisa, mulher Comenta aí, Gobem Basqueteiro Se você é brabo, você vai comentar aí embaixo Gobem Basqueteiro No YouTube, rapaziada É uma gruta doido Começando aqui, mais um vídeo Como vocês já estão ligados O vídeo de hoje vai ser Regras da NBA, rapaziada Você sabe, mano, as regras da NBA e do basquetebol Você não sabe, né Então, mano, vem com nós Ah, Fiotal Já chegaram no poder da transição aí, filho A edição já foi com uma naquele modelo Então, vamos começar O nosso vídeo de hoje Agora vamos ficar mais sério Porque cês querem agora conteúdo Não querem mais judícia Não querem mais palhaçada Não querem essas paradas Então, vamos ficar mais sério aí E vamos falar As cinco principais regras do basquete, mano É, rapaziada Muita gente aí tem dúvida Nas regras aí do basquetebol Vê lá os jogos da NBA Da NBB E não entende por que Que aquilo lá foi uma falta Por que que o juiz apitou O que que aconteceu O que que tá acontecendo A pessoa não entende Porque ainda não sabe As regras do basquete Então, eu vou falar pra vocês As cinco principais regras Se vocês curtirem, mano Coloca aí embaixo nos comentários Se vocês curtiram Deixa o likezão pra fortalecer Que aí eu vou saber Se vocês realmente gostaram E aí eu trago a parte dois Porque, mano Tem muita regra aqui no basquete Então, vamos lá Regra número um, rapaziada A regra número um Que eu vou colocar aqui pra vocês É que você só pode dar Dois passos com a bola Como assim, mano Dois passos com a bola Veja lá os caras tudo correndo Tudo não sei o que Então, rapaziada Os caras ficam correndo com a bola Só que eles estão batendo bola, né Eles não estão com a bola segurando assim Eles não estão com a bola parada Eles estão batendo bola Aí, beleza A partir do momento em que você segurou, mano Você ali tá no domínio da bola Você não pode Não pode dar mais que dois passos e parar Então, por exemplo Vou dar um exemplo pra vocês Igual eu dei no vídeo passado Sobre como fazer uma bandeja Confere aí, rapaziada Entra aí no meu último vídeo depois Se você ainda não sabe fazer uma bandeja no basquete Mano Vou dar um exemplo aqui da bandeja Você tá lá batendo bola Pronto Cortou o cara Pum Vamos pra bandeja Um Dois Pronto Pulou Fez a bandeja Se você, nesse momento Que você fez aqui Se segurou a bola Direita Esquerda E parou Se você não fizer a bandeja Se você não pular Não arremessar a bola Não soltar a bola Você vai fazer uma andada O juiz vai fazer esse movimento aqui De andada Ou seja Você andou com a bola E cometeu aí Um erro Um turnover Outra coisa aí, mano Outra gíria do basquete Vou trazer um vídeo também pra vocês Sobre as gírias do basquete Sobre os nomes, né Que as pessoas falam das coisas Que acontecem E tudo mais Mas basicamente É isso Nesse primeiro passo Você não pode Dar dois passos E parar Você tem que dar dois passos Ou arremessar Ou fazer um passe Ou fazer uma bandeja Fechou? Segunda regra aí Pra vocês Apareceada Acabei de falar aí Que você não pode dar dois passos E quando que é a falta No basquete Quando o juiz lá Faz Falta Mano A falta Tem várias variáveis ali Mas basicamente É quando você Atrapalha o seu adversário De forma É Um pouco além do normal Então por exemplo Vamos usar o exemplo aqui Do arremesso O cara Você pegou a bola aqui Pum Fez um movimento de arremesso Se você não sabe ainda O movimento de arremesso Assista os meus vídeos anteriores De como começar a jogar basquete Que vai ter lá Um vídeo Explicando Uma parte Explicando De como você Começa a arremessar Mas voltando aqui Imagina você Tá lá Arremessando Quebrou a munheca Aí no que você Tá arremessando Aqui ó Vem o cara E pum No seu braço Bate no seu braço O que que o juizão Vai fazer? Faltar Porque mano Você atrapalhou O arremesso do cara É como se fosse Um carrinho Ali no futebol É como se você Tivesse derrubado Alguém no futebol E aí o juizão Apita a falta Então mano É basicamente isso Quando você Tá ali mano Tá driblando E aí o cara Vem tentar roubar a bola E pum Bate no seu braço O que que é? Falta rapaziada É mano Basicamente é isso A falta no basquete É quando você Bate no adversário Tromba no adversário Atrapalha O seu adversário De uma forma Um pouco além Um pouco excessiva Vamos usar essa palavra Eu acho que vocês Conseguiram compreender Agora A terceira Mano A terceira regra Aí pra vocês Vai ser o que mano Eu acabei de explicar Uma falta normal E existe A falta técnica O que que é A falta técnica Rapaziada Basicamente A falta técnica É quando você Mano Exagera Extrapola ali Mano Numa reclamação Num É Numa comemoração Né Quando você entra ali Numa briga Com algum adversário Né Uma discussão E tudo mais É como se fosse O cartão amarelo Do futebol A falta técnica É basicamente O cartão amarelo Do futebol Rapaziada Pra vocês conseguirem aí Fazer uma analogia bacana Então mano Você foi lá Fez uma bandeja Fez um O cara fez a falta em você E você Acertou ainda Você fez um Numa Ou seja Um dois mais um E aí Você foi lá E gritou na cara Do cara É Não sei o que E aí mano O juizão Virou pra você E fez assim ó Técnica O que que é isso É basicamente Um cartão amarelo Rapaziada E Essa falta técnica A gente já vai entrar Na quarta regra Aí mano Que é a falta flagrante Você tem aí mano Basicamente É como se fosse O cartão amarelo É a falta técnica E a falta flagrante É o cartão vermelho Então Se você vai lá E dá um soco no cara Se você faz uma falta ali Batendo a mão Na cara do maluco Se você faz coisas Muito excessivas Como se fosse no futebol Uma tesoura Uma cabeçada Em alguém de propósito Entendeu Coisas desse tipo Você pode tomar aí Uma falta flagrante E existem dois níveis De falta flagrante Rapaziada Você tem a falta flagrante 1 E você tem a falta flagrante 2 A falta flagrante 1 O que que acontece Se você sofrer uma falta flagrante 1 Você vai receber nessa punição E o seu time Irá ter que Meio que dar um lance livre Para o time adversário E a posse de bola Para ele Rapaziada Então a posse de bola E um lance livre Vai ser cobrado Pelo time adversário Então você vai perder ali Um ataque E ainda com chance De tomar um pontinho De lance livre ali Se você fizer uma falta flagrante Nível 2 O que que classifica aí Essa diferença Da nível 1 Para nível 2 Basicamente a gravidade da falta Se você fizer aí Uma falta flagrante Nível 2 Você vai ali ser Ejetado do jogo Você vai ser mandado embora Literalmente Vai ser realmente O cartão vermelho Do futebol Você não vai mais jogar Aquela partida Você vai Carpe fora E se você fizer Duas faltas técnicas Você também Vaza fora Se você tomar Duas faltas técnicas Você também É ejetado Agora Quinta e última Regra aí Para vocês Rapaziada Vai ser ali O Mano Vamos se chamar ali De escanteio E laterais Do basquete Mais ou menos Para vocês entenderem Que estou fazendo aqui Analogias com o futebol Porque é mais fácil De vocês compreenderem Mas mano Os escanteios E laterais Que existem no basquete É basicamente O fundo Quadra Né E o lateral Bola Tá ligado Quando a bola Sai na lateral Vai ser um lateral Bola E quando a bola Sai no fundo Da quadra Atrás ali da cesta Atrás da tabela Vai ser um fundo Bola E mano O que Como que Acontece isso Igual No futebol Se você Mano Tá ali Batendo bola Aí o cara Vai e rouba A bola De você E ele foi Último a tocar Na bola E foi pra fora Foi ou pra lateral Fundo Tanto faz A bola Vai ser Do seu time Agora Se foi Alguém do seu time Que tocou Por último Na bola A bola Vai ser Do time Adversário Então é basicamente Igual ali O escanteio Igual o lateral Do futebol Sem muito segredo Então foi isso Rapaziada Muito obrigado Mano Se você assistiu Até aqui Se você assistiu Não esquece De deixar aquele likezão Pra fortalecer Se inscreve aí embaixo Mano Comenta Quais as regras Que você tem dúvida Tá ligado Que eu vou tá respondendo E vou tá pegando também Para fazer um vídeo Pra vocês Da parte 2 Né rapaziada Claro Se vocês curtirem Então mano Deixa o likezão Se inscreve Deixa o like Eu já falei Comenta aí embaixo Compartilha com a rapaziada Que eu tô vazando Valeu Valeu Valeu